Bom dia, bom dia rapaziada. Olha a máquina lapada aí. Nosso garoto lapadinha. Tá aqui na casa do meu amigo Léo. Olha só o garoto como é que tá rapaziada. Fazendo um repeno. Do nada o garoto começou a cair umas perninhas. Tá fazendo um repeno. Vou mostrar pra vocês como é que tá a cabeça dele. Olha só rapaziada. Tá aqui na casa do meu amigo Léo. Papacapim lapada. Vamos que vamos rapaziada. Estão fazendo um repeno. Isso aí rapaziadinha. Do nada o garoto lapadinha. Nossa máquina lapada. Tá fazendo um repeno. A semana passada na quarta-feira. Tirou muita onda esse passarinho. Cantou muito bem lá no torneio AOPE. Ele deu 69 nos 10. E 123 nos 15. Nossa máquina representou demais mesmo. Passarinho cantou muito. Tá aqui no banho de sol. Olha ali rapaziada. No banho de sol. Beleza. Aí começou a cair umas perninhas. Tá cheio de cartucho. Na cabeça dele. Cheio de cartucho. Tá com uma mudãzinha de bico. Vê. Tá chamando frio, frio o passarinho. Tá dando uns cantinhos. Mas tá frio. A fêmea dele tá na minha casa. E ele tá aqui na casa do meu amigo Léo. Porque lá em casa. Rapaziada. Tá cantando muito os outros passarinhos. É. E tava tirando ele muito do foco. Tava puxando ele muito pra baderna. Pra discutir. É. Meu amigo Léo. Só tem um aqui. Tá cantando muito. Mas. Não atrapalha tanto. Porque é só um passarinho que ele tem. Que tá cantando bastante. Então. Não vai atrapalhar tanto. E lá em casa é muito passarinho. Tem muito papacapim coleiro. Aí vai atrapalhar um pouquinho. Nossa máquina lapada. Vou deixar ele aqui no descanso. Terça-feira tem a mexida. Né. Pra colocar. Ele na fêmea de volta. Porque ele começou com essas penas aí. Eu tirei ele da fêmea. Porque eu trouxe ele pra aqui pra casa do meu amigo Léo. Mas já vou pegar a fêmea e casar ele. Como vocês sabem ele tá na mexida. Junto e misturado. Então tem que tá com a fêmeazinha. A fêmea dele eu peguei. E tô mexendo com o professor. Pra ver se acerta o professor também. Pra dar uma puxadinha. Na máquina professor. É um parceiro que tá cantando bastante. Como vocês viram aí meu dia. Postei um videozinho curto dele. Do papacapim professor. Tá cantando muito. Vamos ver no que vai dar né rapaziada. Vamos tratar bem de um passarinho. Cuidar. Pra ver. Se ele também canta lá no torneio. A gente vai botar o passarinho. E vamos ver se ele consegue. É. Representar. Se não cantar no torneio. Se. Não der legal pro torneio. Não tem estresse. A gente tem bastante passarinho pra mexer. Como vocês sabem também. Nossa máquina lá. Já tá representando muito. Ganhando troféu. Também eu tenho o querosene. Que é um passarinho também. Que tá ganhando troféu. Tem lapada. Que tá ganhando troféu. E a gente vai mexendo com os passarinhos. Que é. Que é assim. Quanto mais passarinho a gente acertar. Botar pra cantar. Ganhar troféu. Melhor né rapaziada. É o que a gente gosta. É o nosso esporte. É o nosso hobby. Levar o passarinho pro torneio. Também gosto de baderna. De campeada. Logo mais vou tá. É. Trazendo uns vídeos aí de campeada. Já tô com saudade. Das campeadas. Que é bom. Dar um passeio com o passarinho. Botar pra cantar no mato. Gosto muito. Passeio de manhã também. É bom. Como vocês viram aí. Meu dia. Dei um rolezinho com a máquina. Professor. Ele cantou bastante. Gosto muito de passeio ele. Cantou bastante mesmo. E é isso aí rapaziada. Vamos que vamos. Só atualizando vocês aí. Mostrando pra vocês como é que tá. Os nossos pássaros aqui da equipe Lava Jato. Vamos que vamos. CT do Pedro. Os passarinhos tão cantando muito. Tem outros passarinhos fazendo repeno. Tem outros ganhando troféu. E é isso aí. Vamos que vamos. Nosso garoto lapadinho aí no bão de sol. Só tranquilidade. Trouxe ele pra ficar aqui na casa do meu amigo Léo. E esse rapaz em casa tava incomodando demais rapaziada. É aí. Fazendo um repenozinho. Mas o bico não para não viu rapaziada. Canta muito esse passarinho. Estressa muito Lava Jato. Querozene. Entre outros pássaros que eu tenho em casa. Que eu tô puxando também pro torneio. Aí ele atrapalha muito. Porque o grito dele é muito forte rapaziada. Mas vamos que vamos. Tá aqui agora na casa do meu colega. Aqui ele vai ter mais descanso. Mais tranquilidade. E a gente vai tá levando ele pro torneio pra tirar onda. Se Deus quiser. Vamos que vamos rapaziada. Esse é o papacapim do canto. Que incomoda. Nosso tui tui. Papacapim lapada. Cuida rapaziada. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.